Olá pessoal, eu sou da padaria, eu sou de Noel, que legal, eu comprei pão, eu comprei pão. Olha que linda, que linda. Eu simplesmente amei. Olha que linda, tem mais um feixe. Tô bem bonitinho pra brincar. Só que eu cheguei a comprar pão, senão eu peguei a tomar aqui, porque eu só continuo a colocar o boquete. Mas não vai faltar uma oportunidade, né? Eu tô cheia. Muito bonito, olha. Esse aqui é chato também. Tá aberto por uns 4 horas, se eu moro aqui na região, a gente vai passando por aqui, só vai daqui. Não é pobre não, tá? Não tô nem nada com isso. Bonitinho. Eu acho que tinha uma foto aqui da... Me virando que eu acho que não estrei não. Beijo.